Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Você já ouviu falar sobre o treinamento DL? Se não, hoje você vai encontrar as razões que explicam por que um treinamento de desenvolvimento e liderança pode transformar vidas, auxiliar seu potencial e dominar comportamentos e emoções. Para você que já conhece, sabe bem porque nós nos definimos como águias. Porque para a gente, 4 não é apenas mais um número, como qualquer outro. Ou que podemos programar nossas reações diante das ações. Hoje mostraremos os bastidores, pois estamos comemorando as 100 edições do treinamento DL que realizamos em Teresina. Ao longo de 10 anos que estou à frente do DL, representando o Inexo Nordeste e Europa, pude conhecer minha missão e auxiliar a grande número de pessoas. E é desta missão que daremos destaque hoje. Para isso, convidei um amigo águia, que junto comigo vai falar um pouco sobre este método que auxilia a atingir a excelência em nossos comportamentos. E esse meu amigo está aqui, o Chesco Silva, diretor comercial da TV Antônio Andrés. Bom dia, Chesco! Bom dia, Mazudo! Alegria é muito grande poder contar aqui sobre o DL, falar para o nosso telespectador sobre o DL com você. Prazer, alegria é muito grande, viu? E dar o meu bom dia ao nosso telespectador, que sou eu também, todo domingo eu assisto e eu estou aqui, né? Chegou a minha vez. E logo no DL 100, né? Que alegria! Eu fiz o 43. 43. Já estamos chegando aí na edição de número 100. Chesco, o que representou participar do DL para você? Mazudo, veja, o DL veio na minha vida num momento muito importante. Aliás, eu acho que o DL sempre entra nas vidas num momento muito importante, né? É verdade. E eu fui convidado por você. Quer dizer, foi uma coisa muito transformadora para mim. Isso depois de quatro anos praticamente já sendo realizado no Piauí, nós nos encontramos e você então veio participar do encontro, né? Do DL. É verdade. E sem dúvida nenhuma foi um marco na minha vida, né? Fui pensando que ia buscar um monte de coisa e encontrei o que eu estava precisando, né? Porque a gente não sabe exatamente o que precisa. A gente imagina. Não, eu preciso ter mais inteligência, né? Eu preciso ter mais sorte. O cara vai procurando e você vai encontrar o que realmente você precisa. E há alguns que acham que não precisam de nada, né? Ah, e aí estes é que se surpreendem mais ainda. É verdade. Eu sabia que precisava e que estava merecendo fazer o DL. Fui lá, fiz e fiquei muito feliz. Agora, Masulo, eu queria dar uma invertida aqui na hora, se você permitir. É claro. Porque, na verdade, eu sou uma águia, fiz o DL, mas eu não tenho, é evidente, o conhecimento do DL que você, que é quem representa o DL no Nordeste, na Europa, enfim, você sabe tudo do DL. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores, aqueles que estão em casa nos assistindo agora, têm vontade de saber, de fato, o que é o DL. Porque faz-se tanto mistério sobre esse DL, imagina-se tanta coisa. E aí eu queria que você ajudasse aqui a desmistificar se é que é possível. Claro, sem dúvida. Então vamos lá. O que é o DL, então? Bom, a princípio, Tiesco, DL é um treinamento todo baseado em ciência, que nos permite a possibilidade de um autoconhecimento. E através desse autoconhecimento, nos permite também perceber quais são os nossos comportamentos que estão nos atrapalhando ou que estão nos ajudando. Atrapalhando em que sentido, Tiesco? Atrapalhando no sentido de não alcançar os objetivos que tem na vida. Objetivos esses que muitas vezes são almejados, são desejados, mas que não se consegue alcançar pelo fato de termos, na infância, sido programados para não alcançar esses objetivos. Isso é fato. O treinamento permite que as pessoas encontrem esses comportamentos que não estão favoráveis, que não estão ajudando. Elas é alcançar esses objetivos. E assim, quanto a quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer o DL? Olha, essa sua pergunta é muito interessante. Todas as pessoas que buscam evoluir, que aliás, a missão de qualquer ser humano aqui na Terra é evoluir e levar a evolução para as pessoas. Só tem sentido nós estarmos aqui se for para isso. Então, todas as pessoas que buscam, de alguma forma, evoluir, merecem fazer o DL. É um treinamento que vai permitir as pessoas evoluírem utilizando o que existe mais poderoso que nós temos, que são as nossas emoções. Há um mito muito grande, Tiesco, com relação às emoções, que as pessoas buscam o tempo todo usar apenas o racional. Sim, sim. É como se fosse... As pessoas até se vangloriam disso, né? É, claro. Olha, eu sou muito racional nas minhas coisas. Isso, exatamente. E a ciência nos mostra, a neurociência está aí nos mostrando o tempo todo, que esse racional, ele é muito pequeno com relação ao emocional. E quem manda nos nossos comportamentos é o emocional. Não racional. Não racional. Então, esse é um grande mito que existe. As pessoas acharem que usar as emoções é algo ruim. Não é. Pelo contrário. É o que pode, inclusive, garantir o sucesso na vida de qualquer pessoa. Aprender a usar melhor as emoções. Mas que emoções? Quando você fala de emoções, quais são essas emoções? Olha, todos nós possuímos quatro emoções básicas. Por que são consideradas emoções básicas? Porque sustentam os nossos comportamentos. Qualquer outra emoção que você venha a utilizar, que não seja essas quatro emoções básicas, elas derivam dessas quatro emoções. Ah, sim. Que são a raiva, a alegria, o medo e a tristeza. Aí, sem dúvida, a melhor emoção é a alegria, né? Não, a raiva não está com nada. As pessoas acham isso. E aí vem um outro grande mito que também circunda esse assunto, né? As pessoas acham que controlam as emoções quando deixam de utilizá-las. Sim. Porque acham que uma emoção é boa, outra emoção é ruim. E não há emoção boa nem emoção ruim. Que há, é o que você faz com cada uma dessas emoções que as tornam boas ou ruins. Até a alegria, como você citou, pode nos trazer resultados indesejados. Se nós utilizarmos mal, a alegria, pode nos trazer esses resultados indesejados. Lá dentro do treinamento, de uma forma muito efetiva, vivencial, as pessoas percebem isso na prática. A efetividade do DL, a gente até compara o DL com uma pequena coxa de retalhos. Sim. Essa coxa de retalhos são vários pedaços, né? Onde cada pedaço desse é uma técnica trabalhada. E essa coxa de retalhos é costurada, metaforicamente falando, com a vivência. Eu posso muito bem pegar cada uma dessas técnicas que nós trabalhamos dentro do DL e ler, estudar. Eu vou tomar conhecimento sobre o que essa técnica pode oferecer. Mas se eu experimentá-la, se eu vivenciá-la, eu vou trazer para a minha vida o resultado que essas técnicas podem trazer. Por isso a vivência é fundamental. E dentro do DL as pessoas realmente vivenciam momentos dentro do treinamento e essas emoções vêm à tona para que elas possam treinar. Ora, Tchisco, um atleta, um atleta melhora a marca dele treinando. Isso. Ele se torna um atleta muito melhor se ele treinar. Qualquer que seja a profissão, você se torna a cada dia um profissional melhor se você passar a treinar a utilização dessa sua profissão. Do mesmo jeito são as nossas emoções. Me diga uma coisa, é uma imersão, né? Então a pessoa fica lá, chega sexta e sai só no domingo. Por que não vai dormir em casa? Isso é fundamental. No sábado, dormir em casa, por quê? Por que as pessoas vão dormir em casa? Quando elas saem de uma imersão como essa para o cotidiano, elas focam em outras coisas. E o foco dentro do treinamento é fundamental. Então lá as pessoas estão focadas na utilização das emoções. Então qualquer intervenção, ela pode quebrar esse processo. Por isso a necessidade de estar imerso num final de semana. Uma pergunta recorrente também, Tchisco, com relação a essa dúvida que você levantou, é se num final de semana, como que nós conseguimos alcançar o resultado que a gente alcança. Em um mero final de semana. É, em um mero final de semana. Quando a gente está falando, olha, o DL vai te proporcionar isso, vai te trazer isso. É, fica improvável por meio tempo. As pessoas até duvidam. Será que realmente vai acontecer isso? É verdade. E a gente realmente consegue alcançar. Exatamente pelas técnicas trabalhadas, a forma com que a gente trabalha. O DL é muito bem concebido. A gente até também compara com um quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça é muito bem concebida, é muito bem montada. E o resultado aparece com a junção desse quebra-cabeça. Perfeito. Que é a utilização das emoções. Tem uma aqui que você acha que você não vai responder. Um monte de gente já me perguntou e eu não sei como responder. Por que que quem sai de lá não conta para as outras pessoas como é que foi e tal, os detalhes e tudo. Aquilo que você vivencia e quer compartilhar com o outro, se você conta como foi, vai tirar o direito do outro dele também ter a experiência dele. O DL é uma luva que casa na mão de cada um. É muito individual. Nós vamos ter que ir para um intervalo comercial, Tcherson. Mas eu estou adorando esse bate-papo, porque eu acho que é importante a gente esclarecer aí para o telespectador, para as pessoas, o que é realmente esse treinamento. Perfeito. Então vamos lá. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já falando um pouco mais sobre esse extraordinário treinamento chamado DL. Rapidinho. A gente volta já falando um pouco mais sobre esse trabalho.